A próxima data comercial importante é o dia das crianças, porém o setor não está muito otimista com as vendas deste ano. Elas devem crescer aí em torno de 1,5%. As protileiras estão abarrotadas de brinquedos. Mas cadê os consumidores? Os corredores estão vazios. As vendas até agora, elas ainda não aconteceram. Geralmente no dia das crianças, elas acontecem já próximo da data do dia das crianças. O que alguns pais que já são mais precavidos, alguns brinquedos têm mais procura, então eles já compram antecipadamente. O comércio está parado e os comerciantes menos confiantes com as vendas para o dia das crianças. Segundo a projeção da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, o volume de vendas a prazo deve registrar crescimento de apenas 1,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Se a projeção dos lojistas se confirmar, será um resultado negativo. Nós estamos prevendo um dos crescimentos menores nos últimos cinco anos, um dos piores resultados dos últimos cinco anos. Nós saímos de um crescimento na faixa de quase 9% em 2010 e estamos prevendo hoje um crescimento de 1,5% nas vendas desse ano. Isso pode revelar que as crianças vão ficar sem o esperado presente? Eu creio que é o seguinte, pode haver uma queda no valor do brinquedo, né? A pessoa que às vezes investia, vamos falar, 500 reais num brinquedo, esse ano vai investir 300, 400 reais. Isso vai haver uma queda no valor do ticket. Mas a criança é prioridade em qualquer família, então eu creio que ninguém vai deixar de comprar alguma coisa para o filho, pensando em economizar para a festa de Natal, essas coisas. Eu acho que o presente vai sair, talvez com valor menor, mas vai sair. A perspectiva de levar um presente de menor valor também é o que pensa o proprietário desta loja. Aliás, ele não está tão pessimista, mas também não espera uma explosão nas vendas. Só que ficar no prejuízo também não. Os meses que antecederam o Dia das Crianças, todos foram positivos para a gente. Nós, para o Dia das Crianças, também continuamos investindo em produtos, em promoções, tudo, e espero ter um crescimento também em outubro. Se depender da Michelle e a mãe da Ana, o Dia das Crianças será de lucro para o comércio. Ultimamente a gente está querendo comprar o que ela quer, né? Para agradar mesmo, assim, porque é uma filha que dá gosto, sabe? Dá muita alegria para a gente. Então, a gente está aqui e comprou um presente bom, né? Que vai durar bastante e que ela goste. Não vai poupar, então? Não. Não, vamos comprar mesmo.